Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei para mais essa linda aula, tá? Olha isso aqui, olha essa lateral, olha esse barradinho aqui, que perfeição, que maravilha que ficou, tá? Eu vim aqui para ensinar vocês a fazer desta forma aqui, colocando as pérolas, olha, também você pode colocar o strass, tá? Que é inspirado no barrado Neiva Reis, que já tem vídeo aqui no canal, então, ao invés de colocar as pérolas, pode colocar aqui o strass, que também vai ficar show de bola, mas olha que maravilha que ficou. Eu vou ensinar vocês a fazerem ele numa toalha de lavabo, por questão de tempo, tá? Para a aula não ficar tão longa, mas vocês podem fazer aí, utilizando das informações que eu vou estar falando aqui na aula, do tamanho que quiserem, para uma toalha de banho, uma toalha de rosto, uma de lavabo, ou outra peça que vocês quiserem aplicar esse barradinho. Então, nós vamos lá iniciar a nossa aula, eu vou fazer ele branco e rosa, vou estar usando aqui uma toalha, tá? Também de lavabo, tá? Vou usar essa toalhinha aqui de lavabo. Gente, essas pérolas eu não conhecia, tá? São pérolas que a gente compra, ó, por metro, e fica muito mais fácil, bonito também, e prático na hora de aplicarmos no barrado, ao invés de ficar colocando no barrado, através do crochê. Por quê? Eu fiz uns testes aqui, e ela, quando a gente faz, crochetando a pérola, ela se desloca um pouquinho, fica uma meia tortinha, e nesse caso aqui, ficam todas bem retinhas, melhor acabado, tá? Por isso. Também vou estar usando a linha Charme 3526, tá? Candy. O tex desse fio aqui, deixa eu achar ele aqui, é 378, agulha indicada 2,5 a 3 milímetros. Vou estar usando a linha Charme branca, vou estar usando só um pouco. Também a linha Duna, que é só um pouco, na cor 9284, que é o Bailarina. A Duna 9392, tá? Para os matinhos ali. Uma agulha 2,5, tanto para trabalhar a Charme, como a Duna. Não vou mudar a numeração da agulha. Uma tesoura para os arremates. A inseparável cola jeans também, para os arremates. Uma trena, para eu estar medindo, aqui para vocês na aula. E essas etiquetas aqui, ó, que são bem miudinhas, que eu adquiro no site lá com a Karina do Ateliê Zebra, tá bom? Então, são esses os materiais que eu vou utilizar nesta aula. Tirando as etiquetas, o restante dos materiais apresentados aqui para a execução da aula, são adquiridos no site do Armarinho São José, que é o melhor armarinho online, tá? Onde a gente tem promoções todos os dias, opções de vários envios que caibam no bolso de cada pessoa, né? Então, assim, tem o melhor envio, tem transportadora, tem PAC, tem SEDEX. É muito bom hoje, pessoal. Eu sempre, há muitos anos, venho aqui falando com vocês sobre o Armarinho São José, porque se não fosse um lugar bom para comprarmos, eu não estaria indicando há tantos anos. Então, é bom que vocês cliquem aí nesse link, que eu deixo sempre fixado no topo dos comentários e também na descrição de cada videoaula, vocês vão lá e olhem as promoções, tá legal? Bom, vamos deixar, né, de conversa e vamos iniciar a nossa aula. Vai ser uma aula que eu vou dividir em duas partes, porque eu acho que vai ficar muito grande, ser meio cansativo se eu fizerem uma única aulinha, tá? Mais um barrado que fica, assim, com as laterais perfeitas, os leques, como vocês puderam comprovar aí. Então, vamos lá iniciar a aula? Boa aula a todas! Obrigada pela companhia, quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, tá? O like e o compartilhamento é muito importante pra que o nosso canal vá mais longe, leve esse conteúdo pra mais pessoas, beleza? Beijos e vamos lá! Com a linha branca, tá? Uma coisa que eu sei que vocês vão perguntar, e eu vou esclarecer aqui, é o seguinte, pode fazer com outro fio pérola? Pode! Só que você tem que prestar atenção qual é o tex do fio, que nem a Charmé 378. Se você for usar a Anne 295, por exemplo, ou a Camila Fashion, Você vai ter que se atentar a todas essas medidas, fazer as suas adaptações, porque não vai ficar com a mesma quantidade de pontos que eu estou fazendo com o fio do tex que eu tô demonstrando aqui pra vocês, tá? Então, pode fazer sim. Eu indico que você faça o barrado com a Clé, pra quem gosta, bem delicadinho. No início, eu fazia só com Clé ou Camila meu. Depois, eu comecei a fazer com a Anne, e agora eu faço com a Charme. Por que com a Charme? Porque ele fica mais estruturado, não fica, ao contrário do que muita gente pensa, pesado, tá? Ele não fica, fica um barrado delicado, como vocês sabem. Eu gosto, é uma característica própria minha, como pessoa e também como artesã de coisas delicadas. Eu gosto de coisas bem delicadas, então, tá aí a dica que eu dou pra vocês, tá? Bom, eu prendi minha linha na agulha, e agora, eu vou pegar aqui, ó, a minha toalha, ó, desse jeito aqui, e vou deixar ela bem aqui. E vou trabalhar aqui uma quantidade sem contar, tá? Não precisa ficar preocupada com contagem de pontos, não. E também não faça as correntes tão apertadinhas. Eu vou fazendo aqui, ó, correntinhas até dar a largura da minha toalha. Isso, independente de que largura seja. Que seja uma de banho, que seja uma de rosto, uma de banhão, ou até mesmo essa aqui que eu estou utilizando na aula, que é a de lavabo. Porque, como eu já disse pra vocês, eu gravo na de lavabo, porque a aula dá pra... Menos tempo, né? A execução da peça, tudo, porque é uma toalha menor. Só que todas as explicações que eu faço, que eu falo na de lavabo, vocês aplicam nas outras, de banho ou de rosto. Então, se eu tivesse aqui com uma de rosto, o que que eu ia fazer? Correntinhas até dar a largura da toalha de rosto. Se eu tivesse com a de banho, correntinhas até dar a largura, sem esticar, tá? Você não estica as correntinhas até dar a largura da... De lavabo aqui, ó. Então, eu tô fazendo aqui, já tô quase terminando, ó. A gente vai fazendo, não tem problema que tá rápido, porque esse daqui é só correntes, tá? Aí, eu tenho uma bronca quando enrosco os fios. Ó, aqui vocês viram que eu conversando com vocês, ficou maior. Então, eu vou colocar assim, ó, a primeira correntinha, e vou marcar aqui, assim, ó, e vou desmanchar aqui, ó. Pronto, desmanchei. Fiz aqui do tamanho da toalha, ó. Não tá esticada, ó, não tá esticando, não tô esticando nada, ó. Certinho a quantidade de correntes. Subo uma correntinha, na verdade. Após ter dado a largura da toalha, subi uma correntinha. Na minha segunda corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Na terceira, outro ponto baixo. Na quarta, outro ponto baixo. E vou fazer aqui, pra cada correntinha, um ponto baixo. Onde vai me dar aqui, ó, até o final, uma carreira, a primeira carreira aqui, somente de pontos baixos. Vamos lá fazer. Cheguei aqui, no final. Aí, na mão de vocês, vocês vão observar, que após termos feito os pontos baixos, ele ficou um pouquinho menor. Encolheu um pouquinho. Não tem problema, tá? Porque depois nós vamos fazer aqui, ó, o picô. Encolheu menos de um centímetro. Então, nas laterais aqui, ele acaba chegando, tá? O tamanho que precisamos, porque tem ainda o acabamento das laterais. Aí, nós fizemos... Eu fiz aqui o meu último ponto baixo. Vou dar uma correntinha. Vou arrematar. Eu vou arrematar esse fio aqui. Ah, por que que vai arrematar? Pra ele ficar certinho pelo direito, tá? E pelo direito ainda, eu vou prender aqui na minha agulha, ó. Prendo bem firme. Venho aqui, dou uma laçadinha na minha agulha. Venho no primeiro pontinho que eu fiz, pegando as duas alças do ponto, ó. E faço aqui um ponto alto. Desta forma aqui. Faço uma correntinha bem apertada, ó. Pulo um ponto, vou para o próximo pontinho. E faço aqui, dentro desse mesmo ponto, cinco pontos altos. Ó. Dois. Três. Tudo dentro do mesmo ponto, tá? Quatro. E cinco pontos altos. Tiro a agulha. No primeiro ponto alto que eu fiz, eu insiro minha agulha pegando as duas alças do ponto. Puxo essa alça aqui e ajusto. Faço uma, duas correntes. Pulo um ponto de base, vou para o próximo pontinho. E faço novamente cinco pontos altos, ó. Dentro do mesmo ponto, para formar outra pipoquinha. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Tiro, venho no primeiro ponto alto, insiro a agulha, pesco essa laçada, puxo e ajusto com esse dedo aqui. Faço novamente duas correntes. E vai ficando desta forma aqui o nosso trabalho. Faço até o final. Chegando aqui no final, nós temos que finalizar com uma pipoca, pular um ponto e fazer um ponto alto. Pérola, e se eu chegar aqui no final e não der? Se não der, você vai fazer a adaptação. Se o meu acontecer isso, eu volto e mostro pra vocês. Se não acontecer, eu volto e reforço como é que vocês farão, tá? Vamos lá, então, ó. Eu fui fazendo, pulando um ponto, fazendo as pipoquinhas. Aqui, eu fiz as duas correntes e percebi que se eu pulo um ponto, faço uma pipoca e pulo um ponto pra fazer o ponto alto, sobra um ponto alto. Então, o meu aqui não deu certo. Ah, pula dois pontos? Não, eu prefiro não pular dois pontos. Eu diminuo, assim, ó, na própria pipoca. Então, eu pulo um ponto, venho pro próximo ponto, faço um ponto sozinho, ó. E no próximo ponto, eu faço mais quatro pontos. Ó, pra dar o total de cinco pontos pra formar a minha pipoquinha. E no final da alteração, entendeu? Eu diminuo dessa forma, ó. Quatro e cinco pontinhos. Aí, eu venho aqui nesse primeiro pontinho que eu fiz sozinho, ó. Insiro minha agulha, igualzinho a gente faz a pipoca, ó. E faço uma pipoquinha, não fica alteração. Aí, eu vou e faço duas correntes, pulo um ponto de base e venho aqui no último pontinho e faço o último ponto alto, ó. E aí, não fica, porque se a gente pular dois pontos aqui, ó, no meio, mostra. Não muito, mas mostra, entendeu? E dentro da pipoca, por ela ficar dobradinha, não. Então, ó, gente, tá vendo? O fato de fazer e ficar menor do que a toalha, tá vendo? Não passar da toalha ou ficar as correntinhas ficarem menores aqui, ó. Que dá certinho. Eu não sei porquê, mas se a gente faz aqui exatamente igual a toalha, mais as correntinhas aqui pra fora. A hora que faz a pipoca, sobra ponto aqui e fica, é, não fica tão certinho aqui. Outra coisa que eu quero explicar pra vocês é o seguinte, ó. Eu fui pulando nesse daqui um ponto e fazendo as pipoquinhas pra ela ficar bem mais juntinha. Pra mudar um pouquinho. Isso não quer dizer que esse daqui, por eu ter pulado dois pontos, ficou feio, ó. Não fica, tá? Mas aqui, olha a diferença. Aqui, eu quis mudar, tá vendo? Aqui ficou mais pipoca do que aqui. Aqui ficaram vinte e três pipocas, eu pulando dois pontos e no terceiro pontinho fazendo uma pipoquinha. E aqui nesse daqui, eu vou contar rapidamente aqui pra vocês e já volto, tá? Pra gente não ficar contando em vídeo. Ficamos aqui com trinta e quatro pipocas, tá? No outro com vinte e três pipocas. Aí, você escolhe se você quer dando espaço de dois pontos e fazendo a pipoca separadinha por dois pontinhos. Ou por um pontinho igual eu fiz aqui. Após ter feito aqui a minha diminuição na pipoquinha, um ponto alto e uma correntinha pra gravar o fio. Eu já arremato esse fio aqui. Beleza? Bom, após ter arrematado esse fio, eu vou vir aqui, ó. E vou prender o meu fio Duna na minha agulha. Dois e meio, tá? Aí, eu venho nesse primeiro pontinho alto que eu fiz aqui, ó. Bem dentro dele. Pegando as duas alcinhas dele aqui, ó. Bem no meinho. E faço aqui, ó. Um ponto baixo. Certo? Fiz um ponto baixo. Aqui dentro, antes da pipoquinha, ó. Eu faço um ponto baixo. Eu não usei um ponto pra pipoca e um ponto de separação. Então, e fiz duas correntes. Então, em cada uma dessas duas correntinhas que eu fiz entre uma pipoca e outra, eu vou fazer dois pontos baixos, ó. Fiz aqui um ponto e aqui outro ponto, ó. Entre uma pipoca e outra. Onde eu tenho duas correntes, faço dois pontos baixos. Aqui no início, ó. Eu faço um ponto baixo dentro do ponto alto. E um ponto alto baixo antes da primeira pipoca. Porque eu não dei uma corrente somente de separação. Aqui no final vai ser a mesma coisa, ó. Eu vou fazer dois pontos baixos aqui nessa, antes dessa última pipoca. Aqui eu fiz uma corrente, eu faço um ponto baixo. E aqui onde tem um ponto alto, um ponto baixo. E vamos finalizar a carreira. Só pra reforçar, gente, pra não ficar dúvida, ó. Antes da minha última pipoca, fiz dois pontos baixos. Após ela, onde eu tenho uma corrente, um ponto baixo. E aqui nesse último pontinho, eu faço um ponto baixo. Tudo bem até aqui? E olha como que fica o nosso trabalho, tá? Agora, nós vamos fazer uma corrente. Virar o nosso trabalho. Vir aqui, ó. Nesse primeiro pontinho baixo, que é o último que acabamos de fazer. E vamos fazer dois pontos... Um ponto baixo, desculpa. Após ter feito esse um ponto baixo... Vamos subir uma, duas, três correntes. Pulo um, um, dois, três pontinhos. No meu quarto ponto, eu faço um ponto alto, uma corrente... Uma, não, duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Já fizemos aqui, quatro pontos altos separados por duas correntes. Vamos fazer mais duas correntes e vir aqui tudo no mesmo pontinho e fazer o quinto ponto alto. Que aqui é onde vai ficar os botõezinhos, tá? Então, recapitulando. Fiz um ponto baixo, três correntes. Pulei três pontos de base. No quarto, eu fiz cinco pontos altos separados por duas correntes. Faço três correntes, pulo um, dois, três pontos. Prendo um ponto baixo no quarto pontinho. Três correntes. Pulo um, dois, três pontos. No quarto ponto, agora, eu vou fazer novamente cinco pontos altos separados por duas correntes. Já fiz dois pontos, faço o terceiro, sempre dando duas correntes, ó, de separação. Faço o quarto pontinho, e agora, duas correntes e o meu último pontinho alto. Ficando assim, no mesmo ponto, com cinco pontos altos separados por duas correntes. Três correntes de separação, pulo um, dois, três. No quarto ponto, insiro minha agulha e prendo com ponto baixo. Três correntes de separação, pulo um, dois, três. No meu quarto pontinho, repito meus cinco pontos altos separados por uma corrente. E vai ficando deste jeito aqui. O ideal é que fique mesmo essa carreira pelo avesso, pra que a dos pontos baixos fique certinha pelo direito. Porque isso daqui não vai ficar visualmente feio. Vou fazer até o final. Chegando aqui no final, se eu tiver feito alguma adaptação em relação à contagem de pontos que eu estou pulando três e prendendo, eu venho e mostro pra vocês o que quer que eu fiz aqui. Cheguei aqui no final. Então, a única adaptação que eu fiz foi o seguinte. Aqui, ao invés de eu pular três pontos, eu pulei quatro. E aqui, aí eu fiz os cinco pontos com duas correntes. E agora, eu vou pular, ó. Um, dois, três e quatro novamente. E, opa, aqui eu tenho que fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou pular quatro novamente. Não tem problema, tá? Ó, e fazer um ponto baixo, uma corrente e travar o fio. Foi a única adaptação que eu precisei fazer. E fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lequezinhos. Uma coisa que eu quero falar. Oito leques, né? Vou falar leques, que aí são os botões. Uma coisa que eu vou falar é o seguinte. Que nem sempre fica, vamos por, duas toalhas que você for fazer do mesmo tamanho. Talvez não fique a mesma quantidade de leques, de botões, tá? Isso não interfere em nada se não for jogo, né? Se você não for mandar pra mesma cliente, assim. Quase o contrário. Você vai ter que contar as adaptações que você fez pra repetir exatamente a outra. Como você fez, já, né? Terminou pra fazer igual. Agora, aqui, eu vou pegar o meu fio Duna na cor rosa, ó. A florzinha é com o fio Duna. E vou prender ela aqui na minha agulha. Certinho? Faço aqui, ó. Bem do lado aqui, ó. Onde eu fiz o ponto baixo. Eu entro nesse ponto aqui, bem dentro dele. Isso é muito importante, você ir colocando sempre dentro, tá? Ó. Fiz um ponto baixo e subo duas correntes. Pra dar a altura de um ponto alto. Faço aqui, três correntinhas. Então, ó. Vai ficar assim, ó. Ó. A hora que a gente vai aprender. Essas quantidades de correntes agora, gente. Vocês o fazem de acordo com a tensão do ponto de cada uma de vocês. Por quê? Às vezes, eu falo assim, ah, faz cinco. E não fica, fica justo. Faz seis, fica largo. Então, é de acordo. Você dobra assim, ó. E vê, porque nós vamos fazer aqui a primeira pétala do nosso botãozinho. Então, vem aqui, dou uma laçada na minha agulha. Insiro no primeiro espaço de duas correntes. E puxo uma vez, duas vezes, ó. Três, quatro, cinco vezes. Quem quiser puxar menos ou mais, fique à vontade. Puxei todos de uma vez, faço uma corrente. Uma laçada na minha agulha, vou pro segundo espaço. Uma, duas, dou uma laçada, ó. Três, quatro e cinco. Eu tô fazendo mais rápido, porque eu já fiz o tapete, jardim de rosas. Já fiz um outro barradinho de toalha que eu postei aqui com barrado diferente. Então, por isso que eu tô fazendo mais rápido, tá? Uma corrente, dou uma laçada na agulha, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Ó, se você for fazer mais que cinco, preste atenção pra ver se não fica muito grosseiro o botão, tá? Porque é uma toalha de lavabo, e são toalhas, né? Uma corrente, faço uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Puxo todos de uma vez, fico com dois pontos e um. Agora, eu viro aqui, ó, venho no primeiro ponto dessa primeira pipoca, insiro minha agulha um ponto baixíssimo. Subo uma corrente, viro e coloco entre a primeira e a segunda corrente, saindo no meio aqui do trabalho. Faço um ponto baixo, dois, duas correntes e um picô. Se você quiser fazer o picô com três correntes, fica à vontade, tá? Eu vou fazer com duas. Venho novamente no mesmo espaço, saio aqui no meio, faço outro ponto baixo. Duas correntes, e aqui, ó, o picô. Venho pro próximo espaço, entre a segunda e a terceira pipoca, naquela uma correntinha que eu dei, insiro, faço um ponto baixo. Duas correntes, ó, e o picô. Novamente no mesmo lugar, em cada espaço de uma corrente, são dois pontos baixos com picô, tá? De duas correntinhas aqui que eu tô fazendo. Venho no terceira e quarta pipoca, ó, insiro, faço um ponto baixo. Uma, duas correntes. Venho, pego as duas alcinhas, faço um ponto baixo. Novamente, ó, duas correntes, insiro aqui, faço um ponto baixo. Duas correntes, pego nas duas alças pra fazer o picô e faço um ponto baixo. Ficando aqui com dois, quatro, seis picôzinhos, ó. Pera aí, é isso mesmo. Dois picôzinhos. Aqui, ó, onde tem essa emendinha, eu vou fazer aqui um pontinho baixo. E prender aqui, ó, nesse primeiro picô, desta forma aqui, ó, ó, desta forma, com ponto baixíssimo. Olha como que fica, bem fechadinho. Mas, eu vou mostrar melhor pra vocês, tá? Não se preocupe. Venho aqui, ó, onde eu dei esse pontinho baixo, ó, insiro minha agulha aqui no meinho dele, ó, passo por baixo e faço aqui outro ponto baixo. Outro ponto baixo. Pra ficar bem atrás aqui, ó. Uma, aqui que eu falo das correntes, ó. Duas, três, quatro, cinco. Vamos ver se dá espaço. Ó, o espaço ficou longo. Então, eu vou fazer seis correntes. Venho aqui, coloco o barrado certinho, ó. Certinho assim, ó. Ó, é assim que eu meço, ó. Seis correntes, eu acredito que vai dar certo no meu ponto. Aí, insiro, dou uma laçada na minha agulha, faço no primeiro espaço de corrente, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e cinco vezes. Puxo, 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 puxo tudo aqui, ó, de uma única vez e faço ponto baixo. Uma corrente, novamente, ó, uma vez, duas, duas, três, quatro, cinco vezes. Puxo, todos de uma vez, ficando com duas alças, agora, uma alça e uma corrente. E, novamente, eu repito o meu botão aqui no terceiro espaço de duas correntes, fazendo por cinco vezes aqui, puxo, ó. Opa, puxo, fico com duas alcinhas, agora, puxo e fico com uma. Faço uma correntinha e vou pro meu último espaço, ó. Dois, três, quatro, cinco. Puxo tudo, fico com duas, puxo, fico com uma. Não dou nenhuma corrente, venho aqui no primeiro pontinho de pipoca, faço um ponto baixíssimo, prendendo uma corrente. Vou, viro assim, entre esse primeiro pontinho e o segundo, eu insiro aqui nessa uma correntinha, saio no meio do botãozinho, faço um ponto baixo, duas correntes e meu ponto picô. Aqui, ó, pronto. Outro ponto baixo no mesmo lugar, duas correntes e o meu picô. E, assim, eu vou fazendo até me dar seis pontos baixos com picô, dois em cada espaço de uma corrente. Feito aqui, ó, meu último picô, ó, uma alteração que eu fiz nesse, tá? E nenhum outro desses botõezinhos eu havia feito dessa forma. Ó, após ter feito dois, quatro, seis picôzinhos, eu já vinha e prendia aqui. Agora, eu faço assim, ó, entre a primeira pipoca e a última, eu faço aqui, saindo no meio do trabalho, ó, um ponto baixo. E agora, aqui, ó, eu faço de frente pra trás, ó, após ter feito o ponto baixo, eu venho aqui, ó, nesse primeiro picô, ó, deixa eu pegar direitinho aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu venho aqui nesse primeiro picô, insiro aqui minha agulha e fecho aqui, ó, com ponto baixíssimo, que fica melhor o acabamento, tá? Após ter feito o ponto baixíssimo, eu vou voltar aqui, ó, no meinho desse ponto baixo, aqui, ó, inserir minha agulha e fazer outro pontinho baixo, ó. Que aí, esse pontinho baixo, ele fica bem atrás aqui, ó, e fica ótimo, viu? Ó, aí, eu faço novamente quatro, cinco, seis correntes. E ó o jeito que fica, ó, quer ver? Olha, ó, não tem problema se você tiver que dar uma esticadinha aqui, não tem problema nenhum, tá? Por quê? Depois que a gente vem fazendo pontos altos aqui, ele também dá uma afrouxadinha. Então, nós vamos fazer todinhos, todos os botõezinhos, deixa eu ajeitar esse aqui. Nós vamos fazer todos os botões, olha que lindinho que fica. Todos eles, os oito, e a hora que eu tiver finalizando, eu volto pra mostrar pra vocês. Lembrando que as correntinhas devem ficar meio frouxinhas, não muito, tá? Pra dar certinho. Vamos lá finalizar essa carreira. Então, vamos lá, pessoal, ó. Finalizei aqui fazendo uma correntinha e um ponto alto, um ponto alto bem aqui nesse ponto baixo. Agora, eu dou uma corrente e arremato esse fio também, tá? Bom, então, não vamos trabalhar mais com o fio rosa na duna, tá? Ah, outra coisa. Eu sei que algumas de vocês, de repente, podem ficar com dúvida sobre o seguinte. Ah, ao invés de eu fazer o botão com a duna, eu posso fazer com a Anne, ou com a Charme, pode. Pode fazer sim, só que é o que eu falo, quando muda o teto, a textura do fio, fica menor ou maior a peça, altera, tá? Aqui temos um ponto baixo, uma, duas correntes. Nessa segunda corrente aqui, ó, eu vou inserir a minha agulha e fazer aqui um ponto alto. Por quê? Na segunda corrente, contando com o ponto baixo, dá a altura de um ponto alto. Venho aqui, ó, e faço um ponto alto. E nesse pontinho que fica encostadinho aqui no botão, outro ponto alto. Aí, aqui atrás, ó, nós vamos inserir a nossa agulha, ó, naquele ponto baixo e fazer um ponto alto. Aqui do ladinho, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Então, em cada uma dessas correntinhas, a primeira, ela fica bem apertadinha, tá? Em cada uma dessas correntes, nós faremos seis pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui do ladinho, ó, vocês vão ver esse pontinho aqui, vai colocar aqui também, ó, um ponto alto. E aqui onde fizemos o ponto baixo, que fica bem apertadinho também, ó, a gente insere a agulha e faz outro ponto alto. Vejam bem o que vocês têm que prestar atenção, que aqui, esses pontos, eles vão ficar certinhos aqui, os seis pontos na correntinha. Atrás do botãozinho, vocês vão acrescentando, acrescentam dois pontinhos, ó, um aqui do ladinho desse ponto pipoca e um naquele ponto baixo, pra que fique juntinho aqui os pontos e não fique buraco, tá? E aí, a gente vai prosseguindo, fazendo aqui, ó, seis pontos, chegou lá no botãozinho, faz mais dois pontinhos, tá? Pra ficar tudo certinho, bem bonito visualmente. Aqui, a quantidade de ponto, o que vai mais nos interessar é que fique bem retinho esses pontos e não fique espaço, faltando ponto entre um ponto e outro, ó. Aí, aqui eu venho. E, nossa, gente, fica bem, bem apertado aqui pra inserir a agulha, mas vai de boa, tá? É só ter paciência, ó, e aí, nós vamos fazendo os pontinhos, os pontinhos, tá? Aqui não tem mais dificuldade e, olha, como que tá ficando aqui o meu, ó. A gente vai dar uma esticadinha, vamos colocar aqui na nossa toalha, pra vocês irem vendo, ó. Ó, aqui, a gente puxa um pouquinho, ó, tá? Certo, certo, certo. Então, vamos fazer, deixa eu virar aqui, ó, pra vocês também verem aqui desse lado. Olha que bonitinho que fica, tá? Então, vamos fazer até chegarmos no final. Assim que eu chegar aqui no final, arremata o fio, tá? O último ponto alto, vai colocar aqui nesse ponto, né, nesse último ponto alto aqui, vai arrematar o fio, certo? Volta aqui nesse primeiro ponto alto, pegando a alça de trás, ó, faz de conta que eu tô começando a segunda carreira. Isso é pra economizar tempo de vídeo, mas vocês entendem, ó. Vamos supor aqui, ó. Fiz uma carreira de ponto alto, no último ponto alto, fechei aqui com ponto alto, arremato o fio. Aí, eu vou iniciar uma nova carreira, o que que eu faço? Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto e no último, nós vamos pegar as duas alcinhas dele, senão fica buraco. Faz um ponto alto. Depois, em todos os pontos, nós vamos fazer um ponto alto, será ponto alto sobre ponto alto, pegando somente, ó, a alça de trás, pra ficar aqui essa nervurinha aqui, ó. Tá? Então, faz mais uma, e aí, arremata de novo o fio. Vocês vão entender por que que tá arrematando em toda carreira. Vocês arrematam o fio. Então, aqui serão feitas duas carreiras de pontos altos, ponto sobre ponto, sendo a segunda carreira pegando a alça de trás, pra ficar um charmezinho a mais, tá? Eu vou finalizar as duas carreiras e volto aqui com vocês. Pessoal, então, vamos lá, ó. Finalizei aqui a minha segunda carreira. Observe, ó, que tá reto, que tá fechadinho os pontos aqui, tá? Então, não importa a quantidade de ponto que você coloque atrás aqui dos coisas. O importante é que não fique muito ponto, nem pouco ponto, entendeu? Isso daí é uma questão de experiência nossa, tá? Olha isso, ó, tá? E que não fique enrugadinha as pipocas aqui, porque você colocou pouco ponto, ó. Ele tá bem assentadinho aqui. Então, você vai sempre fazendo junto aí com a toalha, que aí, depois de fazer alguns, você já tem mais experiência e nem precisa mais usar a toalha. Esses fios aqui ficam assim mesmo, depois a gente arremata. Fiz, ficou, ficaram, né, as alcinhas aqui aparentes. Fiz meu último ponto alto, fecho e com uma correntinha e arremato ele também. Aqui, aí, eu vou fazer o seguinte, ó. De repente, quando eu vou fazer o strass, eu faço ponto baixo essa carreira. Só que aqui, pra dar o tamanho, deixa eu pegar aqui a pontinha dela, pra dar o tamanho, a largura aqui das minhas pérolas, ó. O ponto baixo vai ficar pequeno, esse tamanho. Então, eu vou fazer aqui uma carreirinha de meio pontos altos. Então, ó, eu venho aqui no primeiro pontinho e faço dentro dele, tá? Ó, meio ponto alto. E vou fazendo, pegando agora a alcinha de trás de cada um desses pontos altos, eu vou fazendo meio ponto alto, ó. Que aí, dá o tamanho que eu preciso pra encaixar a largura daquelas pérolas ali, ó. E faço pegando somente a alça de trás, meio ponto alto. Outra coisa, se a sua toalha tiver faixa, e você quiser fazer três carreirinhas de pontos altos, pra depois começar de meio ponto alto, fica bonito. No máximo, três em cima de ponto alto, o strass ou a pérola no meio, e mais três abaixo. Mais que isso, ó, eu não gosto, tá? Nessa daqui, eu fiz duas, coloquei a pérola e mais duas carreirinhas de pontos altos. Somente assim. No máximo, três. Então, eu vou fazer essa carreira de meio ponto alto, pegando sempre a alça de trás, arremato, depois eu vou fazer uma carreira de ponto alto, pegando somente a alça de trás, arremato. E a próxima, mais uma carreira de ponto alto, pegando somente a alça de trás. Então, no total aqui, eu terei duas carreiras de pontos altos, pegando a alcinha de trás. Uma de meio ponto alto, pegando a alça de trás. E mais duas de pontos altos, pegando as alças de trás. Sempre arrematando aqui no final, tá? Vamos lá, a hora que eu tiver finalizado essa de meio ponto e mais duas de pontos altos, eu volto aqui com vocês. Vamos lá, ó. Então, vocês veem aqui, ó. Fizemos desta forma aqui, ó. Então, uma, duas carreirinhas. Aí, a de meio ponto alto aqui, e duas de pontos altos. Aqui, ó, eu não vou arrematar o fio, tá? Porque eu vou ter que fazer o quê? Os meus leques. Só que aí, a nossa aula já ficou bem grandinha. Eu vou só costurar umas pérolas aqui com vocês, pra ensinar. E nós vamos encerrar, voltar na próxima aula fazendo os leques e finalizando o barrado, tá? Então, vamos lá, ó. Eu peguei o fio, tá? O fio Charme na cor 3526, ou você pode pegar a Anne na cor 9284, tá? Desde que não fique aparecendo aqui, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Por trás, coloquei na agulha. Vem aqui, ó. Por trás. Ó. Aqui. E coloco, assim, ó. Pegando um pouquinho aqui, ó. Do lado aqui, ó. Ó. Bem pouquinho aqui. Vamos lá, ó. Um fiozinho, sabe? Só pra não correr o risco do fio, da pérola entrar. Deixo uma ponta de fio. Pego aqui, ó. A pérola número 6 é essa, tá? Que fica... Eu achei que fica proporcional. Eu achei que a 4 fica muito miudinha. Coloco o fio aqui. Aí, eu passo no meio aqui do buraquinho, ó. E saio lá atrás, ó. Entra uma pouquinho e outra. Opa! Ó. E pego e puxo pra cá. Esse fio. Ó. Faz assim. Ajeita bem. Bastante capricho, tá, pessoal? Pra não ficar aparecendo muito aqui a linha. Aí, eu corto o fio. Pego essa outra pontinha, ó. E dou dois nozinhos aqui, ó. Aperta. Dá uma olhadinha. Ver como que ficou, ó. Ficou bem certinho. Aí, novamente, o outro. Após ter feito isso, você pode cortar bem rente. Eu tô até com medo dessa tesoura aqui. Esses dias eu fui cortar um barrado, um arremate num barrado. Acredita que o barrado, que eu cortei o barrado? Tão boa que a tesoura é. Ó. Tá? E aí, a gente coloca todas as oito pérolas. Porque aqui me deram oito botões. Você coloca a quantidade de pérola que tem aí nos seus botões. Já vai arrematando essas duas pontas de fio aqui, pra não ficar muito cheio de coisa pra arrematar, tá? Ó. E aí, você costura as pérolas aí. E tá assim. Aqui do lado não vai ficar certo, consertar tudo certinho, tá? Por último, que a gente costura, costura não, que a gente aplica as pérolas, depois, lá no final. Então, eu encerro por aqui essa aula, tá? E a gente continua na próxima aulinha. Muito, muito, muito obrigada pela companhia de todo mundo até aqui. Se restou alguma dúvida, pode me chamar aí. Pode deixar recadinho que eu venho e respondo a todas vocês, tá? Fiquem com Deus, obrigada. Não esqueçam de deixar um like, que isso ajuda muito. E até a próxima aulinha pra concluirmos o nosso barradinho. Jardim de rosas. Beijos! E aí E aí E aí E aí E aí